O Serviço Público de Saúde precisa de médicos, o Diário avança que são necessários 21 clínicos. No imediato, são precisos dois pediatras e um psiquiatra. O Diário dá conta também que no ano passado 13 concursos ficaram desertos, por isso o Sazaram volta a recorrer à prestação de serviços para as urgências no Hospital Central do Funchal. Apesar do processo ainda não estar completo, o Serviço de Saúde revela que não foi identificado até o momento mais nenhuma situação relacionada com a bactéria resistente a antibióticos, detetada na semana passada no Hospital. O Sazaram alerta, no entanto, que este processo ainda não está completo, uma vez que decorrem as várias etapas do rastreio aos doentes que estavam internados nas aulas nascente do 6º piso e poente do 8º piso no Hospital Nélio Mendonça. No mesmo comunicado, diz que os resultados dos rastreios realizados vão ser tornados públicos até o final desta semana. O Serviço Público de Saúde refere-se ao caso da bactéria que foi identificada numa doente hospitalizada na Madeira, mas que esteve anteriormente internada numa unidade de saúde na zona de Lisboa. Esta situação colocou em quarentena 58 doentes, incluindo pacientes que estavam internados em duas aulas de dois písos do hospital, nos serviços de ortopedia, urologia e nefrologia. Um pequeno tremor de terra foi registrado esta manhã. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera revela que, pelas 7 e 17 da manhã, as estações da rede sísmica do continente deram conta de um sismo de magnitude 2.5 na escala de Richard. O pequeno abaldeu-se no mar, ao largo da Madeira. Não há informações que tenha sido sentido pela população. O presidente venezuelano diz que é a favor de eleições legislativas antecipadas para acabar com a crise política no país, mas recusou a hipótese de um novo escrutínio presidencial. Em declarações à Agência de Notícias Estatal Russa, Nicolás Maduro diz que seria muito bom realizar eleições parlamentares mais cedo, mas seria uma boa forma de discussão política, uma boa solução pelo voto popular. No entanto, Maduro rejeita a hipótese de uma nova eleição presidencial. Conforme disse, as eleições presidenciais ocorreram há menos de um ano, há 10 meses para ser mais preciso. Por isso, não aceita ultimatos de ninguém, nem chantagem. Declarações que surgem depois do presidente norte-americano, Donald Trump, não excluir qualquer hipótese, inclusive as mais fortes. Foi o que disse na Casa Branca. O Donald Trump refira-se que o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, convocou uma grande manifestação para logo à tarde e também para o próximo sábado. A União Europeia fez um ultimato a Nicolás Maduro para convocar eleições nos próximos dias, prazo que Espanha, Portugal, França, Alemanha e Reino Unido indicam ser de 8 dias, fim do qual os 28 reconhecem a autoridade de Juan Guaidó e da Assembleia Nacional para liderar o processo eleitoral. A repressão dos protestos antigovernamentais da última semana provocou 40 mortos, de acordo com dados das Nações Unidas. Esta crise política soma-se à grave crise económica e social, que levou já a que 2,3 milhões de pessoas fugissem do país desde 2015, segundo dados divulgados pela ONU. O presidente do Verde Regional defendeu que é essencial uma legitimidade democrática na Venezuela, saudando o ultimato da União Europeia. À margem do quinto aniversário do Lar de Idosos, na freguesia do Porta Cruz, Miguel Albuquerque referiu que a região vai reconhecer Guaidó como presidente da Venezuela. Miguel Albuquerque elugiu a posição da União Europeia, que quer a convocação de eleições o quanto antes. Aquilo ultimato da União Europeia foi muito acertido e muito claro, porque neste momento é essencial existir uma legitimidade na Venezuela, uma legitimidade democrática que neste momento não existe, porque as eleições da eleição do último presidente, no meio do caos e da violência e da desfuncionalidade das pessoas a que o país está a sofrer, não foram legítimas, não foram fiscalizadas, e por conseguinte, o único órgão que tem a legitimidade democrática na Venezuela neste momento é a Assembleia Nacional, o legitimamento de idade e o respectivo presidente. E esse ultimato foi muito oportuno e neste momento, eu penso que no domingo, a União Europeia vai reconhecer o presidente da Venezuela, o presidente da Assembleia Nacional, e será esse presidente que nós também aqui vamos reconhecer. Na Venezuela residem cerca de 300 mil portugueses ou dos descendentes, uma grande parte dos quase oriundos da Madeira. 6 mil regressaram entretanto à região. Miguel Albuquerque defende que nesta altura deve haver um bloquear de todas as vias de um governo que é completamente desfuncional e repressivo para a população. O presidente do governo regional disse ainda não acreditar que as Forças Armadas venham a exercer a violência contra pessoas que estão desesperadas. Eu acho que há uma pressão que é essencial, que é uma pressão diplomática, económica, financeira. O país está caótico. Neste momento a Venezuela está a sofrer uma crise humanitária gravíssima. O povo já não pode sofrer mais. Portanto, neste momento é bloquear todas as vias de um governo que é um governo completamente desfuncional e repressivo que ativamente faça a população. Agora, eu não acredito que as Forças Armadas venham a exercer violência sobre a população. Quem está na rua, como se constatou, nas últimas semanas é o povo. E as Forças Armadas, não acredito que as Forças Armadas vão a exercer violência sobre a população. Porque as pessoas estão desesperadas. Não têm medicamentos, não têm alimentos, não têm qualquer esperança para o futuro. E neste momento temos, de facto, que fazer-o perceber que as coisas se alteram, porque o povo já está a sofrer há muito tempo. Meio Albuquerque e a situação na Venezuela. O presidente do governo diz que a região vai reconhecer Juan Guaidó como presidente venezuelano e elogiou a posição da União Europeia que quer a convocação de eleições o quanto antes. O CDS apresentou no Parlamento um voto de louvor à coragem de Juan Guaidó. Os centristas lembram que na Venezuela vivem muitos milhares de maderenses que contribuíram para a economia da região. Além do voto, o CDS apela à realização de eleições livres e democráticas. O voto é, igualmente, conforme dizem, o reconhecimento simbólico de Juan Guaidó como legítimo presidente da Venezuela. Na Assembleia Legislativa da Madeira, o CDS defendeu o recomeço do programa de cirurgias adicionais, suspenso em maio de 2016. O deputado Mário Pereira considera muito grave o aumento da lista de espera, já superior a 20 mil. Já o PSD fala numa tentativa diária para descredulizar o Serviço Regional de Saúde. Isabel Freitas Vieira. A oposição não tem dúvidas. A saúde está pior. A lista de espera para cirurgias é um exemplo. O deputado do CDSPP, Mário Pereira, apontou um aumento em três anos. Em 2015, havia 17 mil e 600 maderenses em listas de espera. Neste momento, em 2019, há mais de 20 mil em espera. Significa que nestes três anos houve um aumento de 2.500 casos de cirurgias em espera. E face a estes números, Mário Pereira conclui. Por cada duas cirurgias efetuadas, por cada dois maderenses que têm a sua situação resolvida, três são colocados em espera. Mário Pereira considera inaceitável e sem desculpas estes atrasos. O CDS propôs a retoma do programa de cirurgias adicionais no Cesar Ram, criado em 2016. Constata o deputado cientista que o programa não está a ser bem gerido e tem sofrido interrupções constantes. No ano de 2018, funcionou apenas durante 26 semanas e desde novembro do ano passado até agora, o programa está parado. Silvia Vasconcelos do PCP levantou uma questão. É que se deve mesmo, na sua opinião, obviamente, a falta de produtividade cirúrgica na nossa região. É que há doentes que estão em lista de espera há 15, 10, 15 anos e continuam a precisar de soluções cirúrgicas que, lamentavelmente, o sistema regional de saúde não consegue concretizar. Embora considere que esta pergunta deveria ser feita ao Cesar Ram, Mário Pereira tem uma explicação. A principal razão pela qual acontece, falta de coragem política para querer resolver o problema. O Cesar Ram tem 11 blocos operatórios, 11 blocos operatórios. Mas, em média, só funcionam, de segunda a sexta, três salas operatórias para resolução de cirurgias de lista de espera. Duas são destinadas à urgência e as restantes, por norma, não são usadas. Do PSF, a quem observa que os dados do Secretário-Geral da Saúde não correspondem à realidade? O Secretário-Geral da Saúde diz que, de facto, este programa de recuperação reduziu as listas de espera no primeiro ano em 5%, no segundo em 15%, de qualquer modo. Aquilo que se verifica é que tem aumentado o número de pessoas em espera para a cirurgia. Patrícia Spino do JPP fez uma análise à documentação do Cesar Ram entre 2013 e até agora e conclui. Nada se fez ao longo destes anos para diminuir essa situação. A mesma constatação é feita por Roberto Almada, do Bloco de Esquerda. A verdade é que a situação é diferente para pior. Gil Canha, deputado independente, tem uma explicação para que a saúde chegasse ao Estado atual. Obviamente, chegamos a esta situação caótica. Nos últimos 40 anos, andamos em permanente fresca. Era a aposta no botão, fizemos campos de futebol dos mais modernos que há. E, obviamente, se o regime olha para o bidão onde espeta a carne, não pode estar ao mesmo tempo a olhar para a questão de saúde. É um clássico. Da bancada do PSD, João Paulo Marques acusou o CDS de tentativa diária de descredibilização do Serviço Regional de Saúde pelo facto de ter mantido para discussão uma iniciativa que deu entrada no Parlamento em 2016. O que coloca em perigo o Serviço de Saúde de todos os madeirenses é a ideia de que a saúde pode servir de arma de arremesso político. O que põe em causa o nosso Serviço de Saúde é a tentativa repetida de criar a imagem de que nada funciona, de que o caos está instalado. E é precisamente isto que não aceitamos, senhores deputados. Nunca dissemos que está tudo perfeito. Nunca escondemos que existem problemas. Mas não nos peçam para ficarmos calados enquanto tentam destruir um serviço que estou tanto a construir. João Paulo Marques reconhece que a saúde tem problemas, mas limbrou o investimento feito pelo Governo nos últimos três anos. Nos últimos três anos a região investiu mais de 4 milhões de euros só no programa de recuperação de cirurgias. E foi este programa, senhores deputados, que permitiu que mais de 2 mil pessoas tivessem acesso à cirurgia de que precisavam. Tudo isto para além da produção cirúrgica normal e que acontece todos os dias nos blocos operatórios. É claro que queremos fazer mais. É claro que há um longo caminho a percorrer. João Paulo Marques desmente que o setor da saúde esteja num caos. O deputado do PSD garante investimento do Governo Nacional. A oposição tem outro entendimento e apresenta um quadro negro. Raquel Coelho, deputada do PTP, lembrou que a saúde foi uma bandeira eleitoral do PSD e criticou os métodos em que foi feita a campanha eleitoral. Por exemplo, se na Filânia, por exemplo, se um partido chegasse ao pé das pessoas para tentar comprar o voto com umas canetinhas e com os caderninhos, se eu conseguia fazer, sabe o que acontecia na Filânia se fizéssemos este tipo de lei? Muito obrigado, Sr. Deputado. É uma chave porrada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Saúde na ordem do dia, com a oposição e o PSD em clara divergência sobre o estado em que se encontra atualmente o setor. O JPP criticou ainda a Comissão dos 600 Anos da descoberta do Porto Santo e da Madeira. Elvio Sousa critica as escolhas do Governo Regional. O deputado do JPP diz que o resultado é amador e efêmero. A Comissão Executiva da Estrutura de Missão para as Comissões dos 600 Anos, adiante referida de Comissão, não reúne, por exemplo, personalidades com formação científica em História. O resultado tem sido um desastroso amadorismo e considerável ineptidão na gestão de uma efeméride que se celebra, Sras. e Srs. Deputados, de 100 em 100 anos. O raste até então tem sido marcado por uma alegoria festiva e faustosa do instante, em detrimento de um trabalho com repercussões cardívas no futuro da região autónoma da Madeira. Para a presidência da Comissão Executiva, o Governo Regional escolheu o licenciado em Direito Guilherme Silva, que a julgar pelo perfil descrito da citada resolução, devia personificar o seguinte, uma individualidade de reconhecido mérito nacional e internacional no âmbito histórico ou cultural. De Guilherme Silva só conhecemos a influência partidária e de lobby político. Da sua carreira histórica e cultural não há memória. Elvio Sousa questiona a capacidade de Guilherme Silva para estar à frente da Comissão dos 600 anos. Elvio Sousa fala em experimentalismo primário e erros grotescos. Nos últimos seis anos em que esteve na Assembleia da República, entre 2009 e 2015, Guilherme Silva obteve 25 contratos por ajuste direto de entidades públicas. Vice-presidência do Governo Regional, Assembleia Legislativa Regional da Madeira, Onde Cidade da Madeira, Estradas da Madeira, etc. Facturando um valor global de 638 mil euros. A metodologia e as atividades da Comissão, salvo raríssimas exceções, tem imprimado pelo experimentalismo e fêmeo, erros grotescos, amadorismo e carência de idoneidade. No final de 2018, as facturas já ultrapassavam um milhão de euros. As críticas do JPP à Comissão dos 600 anos da descoberta do Porto Santo e da Madeira. Ainda no decorrer do plenário, o PS defendeu alterações ao modelo de gestão dos percursos de BTT. Sofia Cainha preconiza melhorias no acesso aos percursos, com melhor sinalização e que garantam a defesa da paisagem. O Lobo Marinho retomou as ligações entre a Madeira e o Porto Santo. Portanto, a primeira viagem, depois da manutenção do navio, realizou-se esta manhã, com a saída do Funchá pelas 8 horas. O regresso do Porto Santo está marcado para logo às 6 da tarde. O comandante, Paulo Batista, diz que a inspeção ao navio e a substituição de alguns equipamentos decorreram conforme o planeado. Tudo pronto, portanto, para voltar aos mares da travessa. Portanto, nestas três semanas de paragem técnica, onde se fez inspecções, onde se fez várias mudanças de equipamentos, de elementos mecânicos, etc., quer no convés, quer na máquina, correu muito bem e, portanto, em três semanas conseguimos, em uma boa coordenação da tripulação com os técnicos exteriores que estiveram cá, conseguimos uma boa performance e, portanto, estaremos prontos para a operação manual. Depois da pausa, para a manutenção, desse regresso do Lobo Marinho nas ligações entre a Madeira e o Porto Santo. Música